Aqui em Rolândia, norte do Paraná, encontramos ainda um mercadinho, mini mercado estrela. Vamos entrar lá para filmar para vocês esse mercadinho que mantém ainda o estoque, o atendimento, o tipo de mercadoria, igual nos anos 70. Aqui você encontra aqueles doces famosos de antigamente. Todos aqueles doces antigos você encontra aqui. É isso mesmo? Todos? Paçoquinha, pé de moleque, suspiro, olha só. O coração de abóbora. E aqui você encontra mercadorias de supermercado, você encontra aqui também. Por exemplo, óleo, café, arroz, milho verde, mescal, tang, açúcar. Que boa, tudo que você imaginar. Macarrão, massa de tomate tem, né? Massa, moro de tomate. Sal, feijão. Tem feijão, arroz. E ela vende também pães. Caseiro parou, né? É, caseiro parou. Pães, três tipos de pães. Ó, sorvete, picolé, tubaína, não pode faltar, olha só. Tubaína, refrigerantes, cerveja. Mais refrigerantes aqui, ó. Papel higiênico. E para o lado de cá nós temos ovos. Então, esse mini mercado mantém aquela tradição de antigamente. E a proprietária vai dar uma entrevista agora. Uma pequena entrevista. Boa tarde. Boa tarde. O teu nome? Cleusa. Vem para o lado de cá que está dando um reflexo. Cleusa. Cleusa. Esse mini mercado, a mercadinha é seu? É meu. Seu. Há quanto tempo você tem esse mini mercado? Ah, já está com uns 15 anos. E uma perguntinha que eu lembrei agora. Usa cardeneta ainda ou não? Não. Não? Não, não. Não pode mais, né? Não, é cartão de crédito. Ah, agora que eu vi, ele tem o doce também, geleia, né? Docinhos. E a criantela, como é que está? Está boa? Ah, está mesmo tanto na equera, né? Mas você tem clientes antigos? Tenho. Continuo comprando? Continuo. Tem um mercado aqui perto, mas eles vêm aqui? Tem um mercado, mas meus freguês continuam. Ela é vizinha do Mufato, né? Vizinha do Mufato. É Cleusa, né? Cleusa. Cleusa, então deixa o seu endereço aqui, né? É rua Dr. João Cândido, né? Número C de 7, telefone 32562743. Cleusa, então muito obrigado por esse vídeo. Boa sorte. Deus abençoe. Sucesso para você. Tchau. 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 Tchau.